O sol predomina em praticamente todo o estado nesta quinta-feira. A nebulosidade está mais presente na fronteira com a Argentina, no noroeste e no sul, mas sem interferir na ação do sol. Nas demais regiões, o dia seguirá ensolarado e bastante agradável. As temperaturas sobem e rompem a barreira dos 20 graus, como em Porto Alegre, onde a mínima marcou 9 graus esta manhã, mas a máxima chega a 21. Em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, a mínima foi menor, de 5 graus, mas a máxima chega a 20 esta tarde. Em Lajeado, termômetros variando entre 10 e 24 graus. Jéssica, ou melhor, café, que significa flor na língua caingangue, é a primeira indígena a se formar em odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A formatura é na noite de hoje. O choro é de alegria. Afinal, até chegar a essa data, foram muitos os desafios. Não é só a gente chegar aqui e eles impor o conhecimento, a gente adquirir o conhecimento ocidental deles. Eles têm que respeitar o nosso modo de vida, a nossa cultura, a nossa temporalidade. Quando eu digo temporalidade, eu digo na questão de que nosso tempo é muito diferente do tempo de um não indígena. De que a gente vive em coletivo, que a gente preza muito isso. Aos 24 anos, é a primeira pessoa da família a chegar ao ensino superior. Isso foi possível pelo PSE, o processo seletivo para ingresso de estudantes indígenas. Ela veio de São Paulo, fez a seleção e começou o curso em 2012. O ingresso pelo programa inclui uma vaga na casa do estudante. Além disso, o aluno tem direito à bolsa permanência, uma ajuda de custo para se manter e terminar a graduação. Tão importante quanto a ajuda financeira, foi o apoio de alguém. Eu tenho uma grande amiga que é a Luísa, eu até nem quero me emocionar. Ela me ajudou bastante. Ela foi minha monitora, porque a gente tem direito a monitor até 60% do curso, até o sexto semestre. Então, até o terceiro eu tive outros monitores, mas que eu não me dava, assim, não é que eu me dava bem, eu tinha vergonha de perguntar, ter as coisas para essas pessoas. E a Luísa não, ela foi uma pessoa, assim, sensacional. A conquista de Jéssica reafirma a importância da oportunidade para estudantes indígenas. A gente vem de um processo de dizimação, discriminação, preconceito, exclusão muito grande. Então, tu ter, assim, os indígenas inseridos no ensino superior, e tu ter uma indígena primeira formando em uma universidade tão conservadora como a URGS, é uma vitória muito grande. Isso é uma vitória, né? Não é apenas o começo ainda, né? Espero que ela faça bastante sucesso.